Loucura de Amor é a nova comédia romântica espanhola original Netflix. Mas e aí, será que ela é boa mesmo? Vale a pena assistir? Bora pra nossa resenha sem spoilers. Olá, cerejinhos, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje eu vim fazer a minha crítica sem spoilers sobre a comédia romântica Loucuras de Amor, que eu, sinceramente, nem vou esconder o jogo aqui de vocês. Estou completamente apaixonada. E agora vou destacar pra vocês o que se passa nessa história. Mas antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos de filmes e séries. Gente, não te custa nada e vai me ajudar muito, sério. E também já deixe seu like, por gentileza. Resumindo bem a história, o nosso protagonista é o Adrian. E ele é jornalista, trabalha na redação de uma revista e ele escreve artigos de temas diversos. Ele é o tipo de pessoa que tem vários discursinhos como frases motivacionais, do tipo Ai, só consegue quem faz. Sabe aquela coisinha clichê? Sem olhar todo o contexto? Aquela coisa de não, basta você querer. Querer é poder e etc e tal. Ele é um mulherengo, tá aí, tranquilo na vida, pega mas não se apega. O típico garanhão mulherengo mesmo, sabe? O pegador. E em 1 à noite, quando ele menos espera, acaba literalmente esbarrando com a Carla, que é a nossa protagonista. Ela é uma mulher muito livre, muito louca, muito intensa, espontânea, sabe? A gente já começa vendo ela ali numa moto, à noite, andando. E ela chega, ela conversa, ela é muito simpática, é uma mulher maravilhosa. Ele não perde a chance, né, de ficar ali com ela e eles acabam tendo a melhor noite de suas vidas. Eles vivem ali uma noite inesquecível. Porém, o trato ali entre eles é ter só aquela noite e acabou. Porém, como a gente já percebe pela sinopse, trailer e etc, ele não vai conseguir ser uma noite nada mais como ele sempre consegue ser. Dessa vez, ele acaba se apaixonando. E ele quer muito saber mais dela, porém, os dois não falam muito de si. Eles apenas vivem um momento. Então, ele não consegue ali encontrá-la. Mas ele vai fazer tudo para saber aonde ele está e tentar conquistá-la. E esse romance que começa aí bem ao acaso, eles são um casal aí bastante improvável. Eles são bem diferentes um do outro, né, em questão de vida e tudo mais. E eles não querem dar continuidade a essa história, né, ter um contato ali no dia seguinte para não estragar o momento. Porque o que estraga, na verdade, é a continuidade do encontro. E se eles tiverem só aquela noite, vai ficar ali perfeito. Porém, né, ele vai tentar ir atrás dela e parece muito a Cinderela, sabe? Tipo, ela vai embora e deixa um objeto dela ao qual ele fica tentando buscar pela cidade quem é a dona daquela jaqueta. Mas, não é spoiler dizer, porque está lá no trailer e também era uma informação de sinopse que eu já sabia, é que, na verdade, ela mora em um hospital psiquiátrico. Então, quando ele vai buscar por ela, ele vai descobrir que ela é, na verdade, uma paciente. Mas aí eu te pergunto, o que você faria para reencontrar ali o seu amor? Ele, no caso, vai escolher ser internado como um paciente para poder ficar perto dela e o filme vai se passar nessa hospedagem dele ali. E nessa tentativa de aproximação dela, afinal, ele quer saber qual é o problema dela, o que ela tem, por que ela está ali. Ele vai acabar conhecendo outros pacientes também. Enfim, gente, o filme tem um ritmo muito envolvente. Eu me senti muito conectada com a história. A história é linda e emocionante. Eu derramei, assim, algumas lágrimas. Não é tanto, assim, de chorar. Talvez é porque eu sou um pouco boba apaixonada. Eu amo uma boa comédia romântica e essa, com certeza, é uma delas. Uma história diferente, original. Me lembrou até um filme que eu esqueci o nome, mas que passa, né, em um hospital psiquiátrico e também tem rolo romance junto com a amizade. Meu, sério, é um filme sobre amor e amizade muito maravilhoso, super leve, super tranquilo pra você assistir aí no final de semana. Sério, fica aqui a minha indicação. Eu acho que você vai amar assim como eu se você gosta do gênero de comédia romântica. Então, esse filme empolgante que me entreteve bastante, ao qual eu recomendo muito que vocês assistam, é uma verdadeira loucura de amor ali que ele vai fazer e essa é mais uma produção espanhola maravilhosa. Bom, gente, por gentileza, não esquece do like, vou parando por aqui porque já resumi a história e vão lá conferir, me contem aqui nos comentários o que você achou, você vai ver, você já viu, enfim, se inscreva aqui no canal, conheça os outros vídeos, um grande beijo e até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!